E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, mais uma vez aqui na emissora da Fraternidade para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi editada pelo Espírito André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o nosso estudo do capítulo 27, cujo título é O Trabalho em Fim. Nós, no programa passado, vimos que o André Luiz ainda está perplexo e preocupado com a situação de um dos pacientes lá da câmara de retificação, em que ele está começando o seu primeiro estágio de trabalho, o Ribeiro. O Ribeiro, para a gente relembrar, ele, segundo a assistente lá da enfermaria, ele saiu da cama sem permissão que nem um louco e ela foi obrigada a aplicar passes de prostração nele. A gente brincou que era passe rivotril, ela aplicou passes de prostração nele, e para que ele perdesse os movimentos, para que ele se acalmasse. Mas mesmo assim, quando o André Luiz chega na enfermaria, vê ele gritando e ele pedindo socorro, dizendo que estava morrendo. Ele, apesar de estar no leito, ele ainda continua dementado como louco. O André Luiz fala isso, ele observando o Ribeiro, ele diz que a face dele, a aparência dele era de um louco, de uma pessoa dementada. E o André Luiz já, com aquele hábito de curiosidade que ele tinha, ele começou a pensar em perguntar sobre a família do Ribeiro, porque ele estava perturbado, porque a família não deixava ele em paz. Ele não conseguia morrer para a família. A família vivia o tempo todo chamando por ele, e ele, por sua vez, como Tobias explicou, ele, por sua vez também, ele encarnado, ele estava muito iludido pela vida material. Ele foi alguém que provavelmente não começou a se espiritualizar. Ele ainda só vivia para as coisas da matéria. Então, a gente leu o item 18. Só um detalhe aqui, vivem a mente agora, porque o André Luiz fala assim, Recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lícias relativas à curiosidade. Calei. No livro Os Mensageiros, nós vamos ter um exemplo desse, de um médium que, pela sua faculdade mediúnica, ele tinha uma missão, cumpriu a tarefa no bem, mas ele usa equivocadamente, porque ele sabia da história pregressa das pessoas. Ele conseguia saber disso. Sabia, assim, no sentido de conseguir saber quem a pessoa foi no passado, e o que é que ela fez. E isso se tornou para ele um prazer. Uma situação prazerosa. Ele começou a brincar, a usar isso em tom de curiosidade. Ele só ficava pesquisando nas bibliotecas. Pesquisando, exatamente. Se fechou totalmente. E tem outra coisa também. Raul Teixeira conta um fato, em uma de suas palestras, me vê a mente agora, em que Raul Teixeira, o palestrante espírita do movimento, lá de Niterói, da Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói, a CEF. E ele conta que, depois de uma determinada reunião na Casa Espírita, as pessoas vieram falar com ele, e uma pessoa começou a falar os problemas e tal, tal, tal. E tinha um espírito, e o Raul médio que é, ele vê e ouve, e tinha um espírito que se achegou e começou a dizer para o Raul, assim, mentalmente, olha, o que ela está falando não é nada disso, é isso, 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 isso. E o Raul foi se comprazendo, ele conta, que ele foi se comprazendo com aquilo, do que a pessoa falou, que a outra encarnada estava mentindo. E aí começou a julgar o comportamento da pessoa que estava falando com ele. Nisso vem o Guia, o Camilo. E Guia, né, Davi, eu já venho olhando para ele, já com a cara de reprovação daquele comportamento. Meu filho, o que está havendo? O Guia pergunta, ele diz, meu irmão, mas está dizendo aqui, meu filho, você não tem nada com isso, você atenda a pessoa. Ela está sofrendo, mesmo que ela esteja mentindo, é mais um motivo para você ter complacência com ela, está sofrendo. É muito interessante. Então, esse sentido da curiosidade que o André Luiz está dizendo aqui. Ele vai ser, porque pode ser um contrassenso que a gente está dizendo, mas porque graças à curiosidade dele, nós temos as informações, mas são, é a intenção. É a intenção. É a mesma coisa da questão de mentir. Agora ele está sendo curioso, ele vai ser curioso para nos transmitir as instruções. É tanto que lá na frente, em obras lá, na frente, da série André Luiz, nós vamos ver ele, nós vamos ver André Luiz em cursões, em trabalhos, que vão abranger famílias. Livro, por exemplo, Sexo e Destino, são famílias que ele vai ter que saber. Ele sabe da história, ele nos conta, mas no sentido do engrandecimento moral. Muda os nomes, sim. Muda os nomes, é claro. Então, no sentido, ele sabe, mas no sentido de ajudar realmente, não de saber, só por saber. Por prazer de ver, inclusive, o sofrimento do outro. Está vendo? Olha lá, ela merece aquilo. Que bom que ela conseguiu, porque gera isso também. Bom, estamos no, vamos começar a ler o meio do parágrafo 18. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. O enfermo aqui é o Ribeiro. O Ribeiro. Prometeu que iria providenciar recurso e há melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto seráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Então, quer dizer, o que é o sentimento que o Tobias traz? Ele saiu, ele tinha saído desabaladamente pelos corredores e procurando o Tobias, né? Se ele procurou o Tobias no desespero, porque o Tobias já tinha atendido ele antes, com carinho, com atenção. Então, ele procura ele. É aquilo que nós deveríamos fazer sempre com os nossos amigos espirituais que nos rodeiam a todo tempo, a toda hora. Tanta paciência que a gente imagina a paciência que os amigos espirituais têm conosco. Às vezes, lá em casa, a gente brinca. A gente comenta, meu Deus, julgando o outro, que é mais fácil, né? O comportamento do fulano. Se eu fosse o guia do fulano, meu Deus do céu. Mas imagina conosco a paciência que nos tem. É porque a gente não conversou com o nosso guia. Com o nosso guia. Ele deve falar a mesma coisa. É que vontade de torcer. Ele conversa conosco no desdobramento do sono, muitas vezes, né? Mas é que, graças a Deus, a gente não lembra. Bom, parágrafo 19. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vim a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam com as dolorosas impressões da morte física e, muita vez, sob o império de baixos pensamentos. E, como a gente viu, o nosso pensamento, ele é matéria e o nosso pensamento, ele vai com todo o nosso fluido. E a gente já viu que o nosso fluido, ele tem as qualidades que, do que sentimos, do que, não é, principalmente do que sentimos. Então, ali, ao contrário lá da casa da dona Laura, que ele adorou aquele ambiente, tudo lá era harmônico, o jardim era maravilhoso, na casa da dona Laura, ele se sentiu muito bem. ali, nas câmeras de retificação, ele é a primeira vez que ele vai se deparar com um ambiente muito, como ele coloca aqui, com uma exalação muito desagradável. A gente pode fazer uma analogia aqui. Eu, pelo menos, sinto isso, não sei vocês. Num hospital, quando você entra na ala das crianças, por mais que tenha sofrimento, ou na ala das gestantes, né, no departamento materno-infantil, é diferente de você entrar numa enfermaria masculina, numa enfermaria masculina de adultos, feminina de adultos, é diferente. A dor é parecida, com certeza, não é? Mas, as crianças, os pensamentos das crianças, ainda não, vamos dizer assim, infestam o ambiente. Os adultos, né, femininos e masculinos, eu, quando fiz um estágio, num hospital, né, quando a gente fez o curso de auxiliar de enfermagem, isso no século passado, porque foi no século passado, eu senti uma diferença, principalmente quando eu entrava na enfermaria masculina. Porque, de alguma maneira, os homens, né, eles têm um pouco mais de orgulho, até por conta da criação da nossa sociedade, que sempre foi patriarcal. Então, eu sentia diferença entre a enfermaria masculina e a feminina. Eu via mais cooperação nas enfermarias femininas, porque a mulher, pelo seu instinto maternal, ela gosta de colaborar, ela gosta de ajudar. Já na enfermaria masculina, eu já senti uma diferença. Nas crianças, então, quando a gente fez estágio na enfermaria infantil, na materno infantil, era um ambiente alegre, era um ambiente mais leve, com todo o sofrimento. Lógico, a gente via mãezinhas muito tristes, não é? Preocupadas, mas era diferente. A atmosfera psíquica ali era diferente. É o que o André Luiz está vendo agora. Ele está aí, no caso, né, ele veio a saber mais tarde que aqueles que estão ali são aqueles recém-chegados do umbral e eles ainda trazem muito as impressões da decomposição cadavérica. Quando ele coloca aqui as impressões da morte física, aquele momento também da suprema agonia, da desencarnação. E alguns ainda com pensamentos, como ele coloca aqui, com baixos pensamentos, né? Às vezes com pensamento de vingança, de mágoa, de raiva, de aborrecimento. Então, aquele conjunto de pensamentos, que é matéria, acabavam contaminando a atmosfera da enfermaria. Então, foi por isso que eu fiz essa analogia, porque eu senti algo muito parecido quando eu fiz esse estágio. e independia de hospital. Qual fosse o hospital que eu estivesse fazendo estágio, eu percebia essa diferenciação. Por quê? Porque os adultos, eles carregam outras preocupações, carregam mágoas, eles já viveram mais, né, e muitos deles inconformados com a situação, não é? E o Emmanuel diz aqui no livro, entre, desculpa, o livro roteiro, e o capítulo 35 desse livro é entre as forças comuns. E ele fala assim, ele vai falar das emanações, da questão do pensamento. O pensamento, o invisível do homem, associa-se ao invisível pensamento das entidades espirituais que o assistem, estabelecendo múltiplas combinações em benefício do trabalho de todos na evolução geral. Ele está falando da questão do bem. Importa reconhecer, porém, que existem mentes reencarnadas em condições especialíssimas que oferecem qualidades excepcionais para o serviço de intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do além. Aí ele está falando dos médios. Nessas circunstâncias, identificamos os medianeiros adequados aos fenômenos da manifestação do espírito liberto nos ciclos da matéria densa. Contudo, nem sempre os donos dessas energias são mensageiros da sublimação interior. Então, ele fala de um modo geral especificamente mais dos médios. Mas todos nós temos, estamos nesse emaranhado de pensamento das entidades espirituais que nos assistem e que nos também, e aquelas também, que não querem o nosso progresso. Então, daí a nossa vigilância constante na questão do pensamento, porque nós estamos, nós podemos sintonizar com aqueles que nos rodeiam a todo momento, que nos querem bem ou que não querem o nosso bem. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai falar que a matéria mental, ela tem peso, ela tem cheiro, porque a matéria tem átomos, e as moléculas têm essas características. Porque o pensamento é matéria. Porque o pensamento é matéria. Então, imagine, vários doentes ali, pensando e com sentimentos ruins ainda, pensando na morte, no desespero, na aflição, todo mundo junto, imagine como é que ficou o ambiente. E aí, eu lembrei que esses que trabalham junto a esses enfermos, provavelmente, são aqueles que ganham mais. Lembra no bônus hora? Pode ser. Que todo trabalho sacrificial ganha duplicado ou triplicado, porque trabalhar junto a esses enfermos deve ser um sacrifício muito grande, porque é o ambiente, é um ambiente, vamos dizer assim, insalubre. É como aqui na Terra, aqueles que trabalham em ambientes insalubres, alguns ganham uma remuneração a mais por estarem expostos a certos problemas, certos miagmas do trabalho. E em nosso lar é a mesma coisa. Provavelmente, os trabalhadores das câmaras de retificação, na minha opinião, devem ser um dos que ganham duplicado. A gente já viu que criança, e como a dona Laura fala, quem cuida de loucos, porque o André Luiz diz que o Ribeiro está dementado. Então, eles ganham, provavelmente, dobrado ou triplicado. Há um tempo atrás, no século passado, como a Teresa disse, fizemos um curso. Um curso lá, resolvemos fazer um curso de auxiliar de enfermagem. E aí, determinada fase do curso, tinha que fazer uma aula prática e era no engenho de dentro. Eu já não queria ir. O manicômio. Quando eu falo o engenho de dentro, o manicômio, eu já não queria ir. E aí, lá era dividido por andares dependendo da situação do paciente. Os mais graves ficavam nos últimos. Eu nunca esqueci, era no quarto andar. Quando o elevador subiu, que entrou no quarto andar, que eu vi todo mundo assim, alguns amarrados. Na hora, eu voltei. A professora falou, você tem que ser falando, não, pode me reprovar aqui, eu estou voltando, estou descendo. Aqui eu não fico. É que o curso não era para trabalhar. Não era para... Então, não, você vai ficar... Não, pode me reprovar, se a senhora quiser. Aqui eu não fico. E fui embora, fiquei espelhando a Teresa lá fora. Não deu. Para mim, não deu. Não deu para mim. É o que Jesus fala lá para os apóstolos. Para essa classe de espírito, Jesus estava no Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, mas se materializou. Elias e Moisés, imagina o que foi isso. Quando ele desce, ele vê um pai, um filho totalmente obsediado, se batendo, tudo, imagina a cena. E os discípulos que tinham ficado, tentaram curar, dar passe lá, mas não resolveu nada. E aí, o homem fala para Jesus, os seus discípulos tentaram, mas não curaram. Aqui Jesus, não resolveram nada. Aí Jesus fala, mas para essa classe aí, tem que ser jejum e oração, mas não é jejum de boca, de comida. Esse era mais fácil, ficar sem comer, mas não é esse. É jejum moral. de oração. Então, essa classe de espírito, não dá. Então, uma ocasião também, nós trabalhávamos no interior do Amazonas, e isso me vê na cena da cabeça agora, direitinho, como aconteceu. Nós, lá, bem no interior do Amazonas, lá tinha um centro espírita. Como diz o Divaldo, o espírito é igual capim, tem em todo lugar. Então, tinha um centro espírita lá. E frequentávamos esse centro espírita, após um estudo, nós saímos para dar passe, a pedido de um dos frequentadores, para dar passe numa tia dele, eu não sei se era tia ou era avó, não sei. Chegamos lá, numa casa bem humilde, no interior do Amazonas, situação bem precária, e tinha uma senhora e fomos, era um grupo de cinco, era três, quatro, éramos quatro pessoas. O casal, eu e mais um rapaz. Fomos no carro, fomos lá. E mais o que morava na casa. Quando chegou lá, tinha uma senhora amarrada, literalmente acorrentada, amarrada não, acorrentada, literalmente uma corrente, presa ao pé de uma, uma estaca de madeira, a casa era de madeira, e ia presa ao pé dela com um cadeado, no tornozelo. Ela estava acorrentada e totalmente se batendo. E naquela cidade não tinha tratamento psiquiatra, não existia, mal tinha um hospital lá, para cuidar das emergências. E ela, e aí, ali, realmente foi bom para nós, bom para nós, nos conhecer, porque, o que eu vou fazer? Nada. A gente, vamos abrir o evangelho, que nós estávamos com o evangelho segundo o espiritismo na mão, vamos abrir o evangelho, abrimos uma página, e vamos orar. E, nem deu para chegar perto dela e estender a mão. É aquilo que nós falamos em programas passados, do passe. O passe foi a distância, aliás, a nossa boa vontade. Realmente, ali nós estávamos com boa vontade. E é toda aquela cena, eram muitas crianças em volta, e ela se debatendo, se debatendo. A cena nunca saiu da minha mente, eu sou muito esquecido com as coisas, mas essa, essa, me ficou gravado na mente. Estou vendo ela agora, falando aqui no microfone, e estou vendo a cena. Então, ali mostra a nossa, a nossa... Pequeneza. Isso, a nossa pequeneza, o quão tão longe de alguma pretensão, de alguma qualidade de moral. Porque não temos, nós temos muitas vezes a boa vontade, mas para que ela, se tivesse mesmo a moral, que muitas vezes, muitas ocasiões, a gente acha que tem, era só falar para o espírito, sai dela. ele vai falar para mim, se eu pudesse ver, quem é você? Como diz lá no livro Paulo Estevam, em uma determinada situação do livro, Jesus eu conheço, sei quem é, porque o Estrevolves sabe quem é Jesus. Jesus eu conheço, Paulo de Taça também, mas você quem é? Não sei quem é tu, não é? Caiu para cima. E caiu para cima, que nós vigiemos. Então, é esse autoconhecimento que nós temos que procurar ter, não é? Isso. Vamos lá. Continuando. Agora é o parágrafo 19. Seguimos através de numerosas filas de cama bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e, muita vez, sob o império de baixos pensamentos. Reservavam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidade de natureza masculina. Então, lá tem separação. Tem separação. Ala feminina, ala masculina. Até porque, né, Tereza, a separação se faz, a gente vai ver mais posteriormente, em outras ocasiões, se faz necessária porque os espíritos que estão aqui acamados estão totalmente ligados à terra ainda, nos pensamentos, e carregam ainda os comportamentos e as mazelas de encarnado. Então, há que dividir, separar porque tem a questão do sexo. É lógico. É porque, né, o ponto mais delicado aí que depois a gente vai ver quando a gente vai falar isso adiante. Então, tem que separar sim, porque é a benefício deles mesmos, né? E aí ele continuou a ver o desequilíbrio reinante ali. Tobias, Tobias, estou morrendo a fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que esse quadro angustioso? Tereza, só mais um detalhe. Ele fala lá em cima sim. É, não vai dar para ver a resposta. É, não vai dar para ver a resposta. A resposta vai ficar para o programa que vem. Seguinte, é porque no programa seguinte a gente comenta, porque ele fala assim, Tobias, Tobias, está exclamando, estou morrendo a fome e sede, bradava um estagiário. Mais uma vez, a questão da necessidade que enquanto tinha encarnado e continua, né? Pelo tormento mental que ele tem. Porque eu não vejo André Luiz aqui gritar lá no início que ele estava morrendo a fome e sede. Não, lá no umbral ele tinha. Não, no umbral, estou falando na colônia. Na enfermaria já não. Na enfermaria não. Porque tudo é uma questão mental, de comportamento, do pensamento. É, porque o André Luiz, ele não foi abrigado nas câmaras de retificação. Ele já foi para o Ministério do Auxílio. Ele já, aqui é o Ministério da Regeneração. É o Ministério mais ligado à terra. Ele já estava um pouco melhor. Ele já pôde de ir para outro hospital, para outra enfermaria, lá no Auxílio. Foi para onde ele foi, onde ele mora, né? Onde ele mora, né? Então, no próximo programa, nós vamos ver a resposta que o Tobias deu a André Luiz sobre essa pergunta. Por que tanta sofrer dor está sofrer dor junto? Terminamos agora, agradecendo a todos pela companhia, que os bons espíritos possam abençoar a todos vocês, vossas famílias. Muita paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, mais uma vez, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus, que Jesus continue nos abençoando. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio.